Você é louca, garota? Ai, desculpa! Bizarra. As células lábem se multiplicam constantemente. Amina a manga! Bizarra mesmo. E assim o nosso cérebro entende que estamos precisando comer. Ah, um sinal. Bom final de semana. Olha lá, se não é cara bizarra. Eu não gosto, que me chama assim. É engraçado que me chama assim. Então esse aqui é o seu bizarro namorado? Gente, para! Gente, o que é isso? É uma bomba? Como você fez isso? Ei! Espera aí! Eu já sei o que você é. Você é um Wolverine? Não, você é... Lobisomem. Você é um vampiro! Nossa, você é realmente bizarra, né? Vamos ver se você acha chá de alho bizarro. Espera! Ed, acho que você percebeu que não dá para mentir para mim, né? Confesso, eu sei que você é um vampiro. E você ainda também não tem provas, né, Mirella? Ah, são provas que você quer? Eu sabia! Corre! Cadê ele? Ai! Ed, você mordeu minha língua! Topa uma corrida agora, você tem enferrujado demais. Só se for agora, né? Tome na manga! Ô, Julia, resolveu acordar, é? Ô, sabe o apelido que combinaria com você, mano? Bizarra!